Olá, gente, a paz do Sengô Sim, vamos falar Sengô na língua, será que é Baal? Eu não vou trazer a descrição de lógica porque eu tenho três minutos porque a expressão Baal vem do Aramaico-Judaico da tradição pavilônica, que relata que eu vou cá no teu sentido de ter relações sexuais com, e isso utilizando a expressão Baal como verbo porque Baal tem o sentido como verbo, o sentido como substantivo, então quando você usa a expressão Baal como verbo, você tem o sentido de ter relações sexuais com isso vem do Aramaico-Judaico da tradição pavilônica já o siríaco e o árabe relata a tradição para ser casado Baul é uma expressão que tem o sentido de preparar, visto dentro uma descoberta da cabela de Burrã em documentos de Tamás, o akradiano que é a mãe do Hebraico, a família semítica relata a forma beluga, com o sentido de governar então a raiz semítica que é mais antiga do que o Hebraico-Arabáico é o akradiano, que relata o verbo Baal como governar ou o substantivo é que nos interessa o qual se faz uso na Bíblia o peito até o samaritano antes mesmo, que está no Novo Testamento que diz a forma Baal, Baal, Baal o garíte também quer parente com o akadiano e o finisco lá da forma entre setão Aramaico, Baal, o akadiano, o meluco, papapapá caralho de lá, baal, tal, e se vai passando vamos ver se Baal a paz do senhor é mesmo, a paz de Baal que diz a Baal proprietário, marido, proprietário, rural e cidadão senhores das nações, nome de uma divindade ou próprio indivíduo, é chamado de Baal estão todas as referências aqui que o senhor pode anotar isso dentro do próprio Hebraico, tá? mas vamos ao que interessa se o vocáculo Baal tem sentido terrorativo como o Romés coloca o que dizer das seguintes passagens Isaías 54 diz por que o teu criador é o teu? e só uma palavra ali, Baal então o teu criador é Baal só que o criador que Isaías coloca é o criador, como vocês dizem de criador o senhor dos exércitos é o seu nome e o santo de Israel é o teu Redentor ele é chamado Deus de toda a terra é a palavra marida aqui que ele tem lá, é Baal um minuto tem vamos pegar Marcos 3, 2 e se ela reflete a Jesus e se ela reflete a seu Deus, Baal e casar com outro Baal comete a doutéria não, aqui está falando de vós da doutéria e marido aqui no grego ou no aramai é Baal do meu jeito Lucas 2, 3, 6 havia uma prometida chamada Ana, filha de Falunel da filha da série avançada com seu marido era Baal também que é Baal tornou-lhe Pedro porque ele traça em acordo para que o Espírito chegou eis aí a porta os pés do secretário lá de... todo mundo conhece de Alarim esse filho aqui ó o secretário teu marido sabe qual palavra tem a aramaica ali? Baal e para encerrar vamos pegar a Paula aqui olha a mulher casada está ligada pela linha ao seu? Baal e para concluir mas por causa da impureza cada um tem a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio? Baal então nem sempre Senhor ou Baal no sentido terrorativo dentro do próprio aramaica se for assim tem que pegar todas as passadas e meter fogo nele e aí oi 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 Obrigado.